As mulheres terão filhos de todos os homens que elas têm. É, é assim a crença antiga. É por isso que foi exigido que Maria fosse virgem. Deus exigiu, para que não houvesse influência de homem nenhum. Pastor, então eu tive 48 namorados e 5 simpáticos. Ah, então o seu filho será filho dos 48 namorados, dos 5 simpáticos e do cara que fez no final. E é um tiquinho de um, um tiquinho de outro. O pai é o último, mas a personalidade pode ser influenciada, não quer dizer que vá, mas pode, pelos que passaram. É, então assim, a mulher, ela guarda, ela guarda todos os homens que tem. Tome, é muito homem, pastor, onde é que cabe tanta gente? Cabe no DNA, é uma injeção que você toma. Tome, 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 e tome injeção, tome injeção. É uma lasqueira, eita, pilha. Pastor, oi. Pastor, faz sete anos que eu sigo o senhor. Olha que maravilha, muito obrigado, tá? É. Então assim, veja aí, mistério da mulher. Jó Wilson de Assis. O outro é, a mulher guarda todos os homens que tem. Jó Wilson de Assis. É, aí no caso do judeu, o judeu não aceitava. Mulher que não era vizinho, o judeu não aceitava. Né? Ou o adultério era com a morte, né? Na época. Mas o grego manipulava isso aí. O grego, ele era gregado. E era? Era. É. Ah, os tupiniquins aqui do Brasil também faziam isso. Eles manipulavam. É. Então, na história tem essas partes aí. Mas com Deus, não. Deus queria um autogênese sem influência masculina. Só feminina. É. Ok? Veja aí no nosso canal, tá bom?